Olá pessoal, aqui é o Leo do Infovideo e nesse vídeo eu vou te mostrar como faz para fazer um upgrade nesse notebook aqui da ASUS X541N Olha esse modelo aqui Então antes da gente começar aqui, se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva que isso me ajuda bastante E um detalhe importante é que só faça isso em casa se você tiver um bom conhecimento na área Porque você pode danificar algum componente dentro do notebook e isso vai ser mais caro do que pagar um técnico para fazer o serviço Então se não tem conhecimento, recomendo que leve em uma loja de informática, leve em um técnico de confiança para ele fazer o serviço Se quiser adquirir mais conhecimento na área, eu vou deixar um curso aqui na descrição do vídeo É só clicar ali e é um curso bem completo, bem bacana e também muito barato Então para quem já tem conhecimento e quer ver esse notebook em específico Eu vou mostrar como faz para abrir aqui e fazer a troca do HD por um SSD O SSD que eu vou usar aqui é um SSD de 240GB de 2.5 polegadas da Crucial Eu vou deixar o link também desse SSD aqui na descrição do vídeo Então para abrir esse notebook aqui é bem simples Você vai retirar todos os parafusos Eu já tirei todos eles aqui, são todos do mesmo tamanho, então não precisa separar Após remover todos os parafusos, você pode usar um cartão de crédito mesmo E vai achar algum cantinho aqui onde o cartão vai encaixar Você pode ir tentando, em algum lugar aqui você vai conseguir encaixar Eu consegui dar o começo aqui pela frente Depois que encaixou em uma parte é só ir deslizando, fazendo o destravamento dele Depois que destravar toda a lateral do notebook, a gente vai remover a tampa aqui por cima Alguns notebooks removem por baixo e esse aqui é por cima Então removeu tudo, vai levantar com cuidado porque ele tem dois cabos flat aqui dentro Deixa eu ver se eu consigo te mostrar aqui, para remover essa parte aqui por completo Precisa desconectar os cabos antes de puxar Então aqui a gente já consegue ver que tem dois cabos, esse aqui e esse outro Então a gente tem que remover, a gente consegue puxar ele um pouco mais para o lado aqui E aqui a gente vai levantar uma travinha branca que tem aqui Nesse cabo mais largo aqui a gente levanta uma travinha preta, aí o cabo sai E nesse outro aqui a gente levanta uma travinha branca, aí ele vai soltar também Soltando esses dois a gente já consegue remover Então é o cabo do teclado e o cabo do touchpad Para remover a gente tem que levantar essas travinhas aqui Uma travinha preta A gente levanta ela A gente levanta aqui e o cabo sai Quando for fazer a montagem a gente vai encaixar o cabo e abaixar para fazer o travamento E nessa branca aqui é a mesma coisa A gente levanta A gente levanta ela aqui Para remover o cabo Depois abaixa para travar o cabo Coloca o cabo primeiro E abaixa aqui que o cabo trava Então aqui está o nosso HD E a gente vai fazer a substituição aqui pelo SSD Então para fazer essa troca a gente vai tirar esse parafuso aqui Esse parafuso é menor que os outros Então a gente deixa separado aqui para não misturar Remover o ex-parafuso A gente empurra o HD nessa direção aqui E depois tira ele aqui A gente vai usar essa estrutura aqui no SSD Então é só remover os dois parafusos São quatro na verdade, dois de cada lado Remover os parafusos e prestar muita atenção para montar na mesma posição Beleza? Então vamos desmontar ele aqui Tirar esses parafusos Esse parafuso também é diferente, então deixa separado Depois de remover os parafusos é só desencaixar aqui Tem uma base aqui de borracha embaixo Você pode remover também Lembrando para não esquecer da posição aqui Pode colar aqui na parte de baixo do SSD Faz o alinhamento aqui dos fusos, parafusa e coloca lá no lugar Pronto, colocou os parafusos, agora é só fazer o encaixe aqui Coloca na posição e empurra nesse sentido Para fazer o encaixe Coloca aquele parafuso que a gente tinha separado O parafuso vai aqui Agora é só fazer o encaixe aqui dos dois cabos flat E fazer a montagem e testar para ver se está tudo funcionando Faz o encaixe, coloca aqui no lugar E vem travando Dá uma travada básica primeiro Antes de parafusar, coloca o notebook na tomada Liga e faz o teste para ver se está reconhecendo tudo certinho Estando tudo ok, pode parafusar e fazer a formatação Se você não sabe como fazer a formatação Vou deixar o link aqui em cima É só clicar aí, esse vídeo te ensina a fazer a formatação E mais uma vez, se não for inscrito no canal Se inscreva e até o próximo vídeo Valeu!